16, 751, a subvenença! A parte 8, 32, união, viz está com o olho. Então vem, cachorro e chua, união. 16, 758, 16, 958, tem quem vai me do próximo, 33? A parte 8, 32, união, viz está com o olho, viz está com o olho, viz está com o olho.